Carolina 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 foi pro samba Carolina Pra dançar o gênero Carolina Todo mundo é carinho Carolina 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 Sim, não quero São Carolina Decidi eu vou dançar Carolina Só por passar do gênero Carolina Todo mundo é carinho Carolina 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 é uma menina Carolina 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 é uma menina Brilho de esquecer Anda bonito no brilho do olhar Tem um jantar do recite que me faz enlouquecer Tem um bolete que não vou te enganar Maravilha, menina, bebozinho de fazer Inteligente, ela é muito pessoal Confesso que eu estou apaixonado por você Ô Carolina, isso é muito namorado Carolina 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 Carolina